Oi gente, boa tarde! Como é que vocês estão aí? Hoje é segunda, agora pra você, não sei que dia vai ser, ó, tô aqui com minha velha bolsinha Vou ali no médico, gente, que ligaram, né, sexta-feira, pra eu ir fazer o exame Aí, Regis, hoje não foi nem trabalhar, que eu pedi a ele, porque, é, se fosse de manhã, né, dava pra eu ir Quer dizer, não que de tarde não dê, mas de manhã já não tem aquele só, né, quente E agora, apesar de que o tempo aqui tá chuvoso, mas hoje não tá, e agora de tarde o médico é uma hora, né, são doze e pouco aí E eu vou logo antes, que é pra poder não pegar fila, entendeu? Fila muito grande Aí eu tô indo, de lá eu vou trocar umas agulhas de máquina, que eu pedi à moça, agulha de cabo fino Só que como eu sempre, toda vez que eu vou na rua eu compro Aí eu não usei logo, fiquei usando as que tava aqui, quando é ontem a agulha quebrou, a última que eu fui trocar o cabo da agulha grosso Aí pronto, né, vou lá que eu vou trocar Tava aqui cortando os tecidos Tava aqui, ó, cortando, tá vendo? Pra o tapete frufru Esse aqui eu já cortei, ó, três dedos Esses aqui é o tamanho normal, ali é que eu vou fazer os tapetes maiores Aí, aí, como fica? Tá vendo? Daqui a pouco eu junto tudo Só que agora Eu vou, vou lá, já fechei aqui, deixa eu ver Já fechei a janela Vou beber aqui um pouquinho de água Nem almocei, gente, não almocei não São duas, vai dar uma hora daqui a pouco Aí eu não almocei ainda não Tá aqui as coisas ali, comida, graças a Deus, eu fiz um de feijão Quando eu chegar eu almoço Aí minha geladeira aí, ó Essa geladeira, pensa aí, uma geladeira aqui Dá um pau E aí depois, quando eu ajeito a minha casa, eu compro outro Tá gelando, né, gente? Dá pra usar E aí, gente? Vamos lá, uma cotota ali Tô tomando sozinho Então vou fechar aqui É hora do chororô É hora do chororô Fica aí, nega, daqui a pouco mamãe vê Aí, gente, vamos lá Se der lá na rua, eu mostro alguma coisa pra vocês Cheguei aqui no médico, gente Tô esperando agora a chamada Já fui trocar a agulha A agulha é da máquina Que a menina me vendeu errado, né? Aí já fui, troquei Não queria trocar, não Ela disse assim É, porque... É, vou trocar porque foi você, não sei o quê Erro da vendedora de um cara Se fosse meu, não vinha tá falando, né? Aí tô aqui Mas o Regis aqui esperando Regis com a cara de sono Aí tô aqui A moça que ainda tá na minha frente Tá ali sentada Eu vou esperar Saí daqui Vou comprar o pano Só com a banana da terra E daqui a pouco eu falo Que eu tô com sono Ó, gente, já fui Peguei o exame Já tá aqui E agora vamos aqui na padaria Vê o que é que tem aqui pra comprar Oi, gente Tomei um banho agora pra almoçar Quer dizer, jantar, né? Porque pela hora Aí o exame tá aqui Fui fazer Graças a Deus tá normal É a transvaginal E tá tudo ok Graças a Deus, né? Porque já dá o resultado E aí a gente saiu Sai daqui era 12h40 Então quando o médico é de tarde Eu não consigo almoçar logo Aí eu disse Ah, Regis, vambora, vambora Aí pronto O Regis ainda foi na rua Comprar um negócio Ainda fui trocar agulha E agora que eu vou almoçar Jantar, né? Que já são 5 horas 5 e pouca Também vou comer um pouquinho só Porque é feijão Não vou comer muito não E aí pronto Aí agora só amanhã Tomo um cafezinho E só amanhã E aí vou sentar ali Pra costurar Porque minha irmã Me fez uma encomenda A menina ali Me pediu duas flores Dessas coloridas Dessa aqui Eu vou botar aqui Pra você ver Aí ela me pediu Duas flores E aí Tapete flor E aí eu vou Fazer Não sei se eu não Encerrar esse vlog aqui Eu encerro depois No fim do dia Com mais alguma coisa Viu? Aí agora eu vou Comer um pouquinho aqui E volta a minha toca aí Ó, vocês viram já? Tá aí no canal Aí eu cheguei da rua Porque o cabelo tá inchado, né? Porque tá assim armado Porque já sabe Que a raiz crescendo E a parte lisa Que foi do Enê Tá pra cima Então aí eu vou Ó Tá armado Eu vou chamar a polícia Aí o que é que eu vou fazer Vou no salão depois Pra dar um cortezinho Redondinho, né? Pra ele crescer Todo juntinho Com os cachinhos, né? Pronto E aí vamos lá Vou comer Daqui a pouco eu volto Gente Tava costurando Mocotola Mocotola Embarada a mesa Isso aí ele tá Na rebarba ali Esperando o café Aí, gente Eu comprei aqui Vou mostrar pra vocês Fui na padaria Naquela hora, né? Aí comprei esse pão aqui, gente É pão do Cerdão Que chama Mas é gostosinho, né? Eu também só como um E olha lá Comprei esse integral aqui Ó E aqui é sonho O resto já comeu dele Só que esse sonho, gente Não é sonho Eles pegam o pão E Passam açúcar em cima Bota um pedaço de doce Por dentro na massa E disqueção Isso aí não é assim, não E esse pão aqui Ó, é pão integral É feio, viu? Fica parecendo Tá de bolou Aqui é um pedacinho De bolo Amendoim E aqui, ó, gente Uma receita boa Que eu vou fazer Pra vocês depois, viu? No outro vídeo Eu mostro Hoje não Nesse não É aqui É uva passa Aí, ó Você que não Gosta de ficar Comendo doce Depois do almoço Você come Uma uvinha passa Pronto E também É um negócio aqui Que eu vou fazer Pra vocês Ai, gente Olha o que eu vou mostrar aqui, ó Conta uma Rapaz Essa ração Você não comeu Olha, gente Isso aqui sabe o que? É chá De casca de banana Gente Isso aqui, ó É pra má digestão Pra ajudar no sono Né? Olha Pesquisa aí no YouTube Pra você ver Chá da casca de banana Você come a banana Tem gente que faz Com a banana e tudo Mas eu não Você come a banana Lava a casca Bota água pra ferver Tampa Ele fica assim Escuro mesmo Viu, gente? Fica assim mesmo Ô, gente Isso é pra má digestão Ajuda a eliminar A gordura localizada Eu tô tomando Tô gostando Viu? E agora A gente já tá ali Tomando café Deu mostrar ele muito Não, que ele tá sem camisa É, tá gorda Não tá não, gente Deixa aí nos comentários Se você não tá achando Ele mais gordo Tá assim Eu não vou mostrar a barriga Aí aqui, ó É, mas é assim mesmo Farinha integral É assim mesmo Parece que caiu na ladeira O pão integral é assim mesmo Mas o integral mesmo É assim Ele é assim mesmo Todo pretinho Né? Porque é igual o açúcar, gente O açúcar Demerara O mascavo Você vê que tudo refinado É ruim Mais caro Aí tem que ser Isso que é açúcar Mais caro Tudo que é refinado É ruim Você tem que Quanto mais for assim Melhor E agora eu vou tomar um cafezinho Que eu tô ali costurando Fazendo a flor ali Pra cliente Que eu vou mostrar a vocês E eu ia falar Falar, falar I ia falar um negócio aqui E me esqueci Eu vou mostrar ali pra vocês Ó Tô fazendo essa flor colorida Tá vendo? São duas Que é da cliente daqui Minha vizinha Já enviei pra minha cliente Só que ela pediu Foi jogo de banheiro Que eu mostrei aí pra vocês Tá vendo, gente? Fica lindo Um jogo de banheiro assim Aí o da cliente Eu já enviei E Esse aqui São duas flores Da vizinha Se não quiser O O O Conjunto Eu vendo a flor Também sozinha, gente Viu? E eu creio que a flor Assim Sem o frete Já fica bem mais barato Depende O frete pra São Paulo Gente Que fica caro Pra essa cama Tudo isso aí Não tem nada De sujeira É tudo Tecido E base cortada Pra poder fazer tapete Olha aí Tá vendo? Tudo isso aí Viu? Ateliê daqui Assim Olha aí como é que fica Mas aí quando eu fizer minha casa Eu vou fazer meu ateliê direitinho É porque aqui o espaço é pequeno Aí tá aqui Minha máquina aqui Ó, gente De guerra Tá vendo? Ah Acabei de pagar ela Glória a Deus É como diz meu sogro Hoje eu posso dizer É minha Terminei de pagar Essa daqui Foi aquela do processo Que vocês sabem Que as meninas já tem Essa daqui Vai fazer dois anos Vai fazer dois anos Essa máquina já E aquela dali Eu comprei Porque a gente não pode Ter uma máquina só, né? Essa aqui também Eu comprei Eu já tive, gente A industrial Semi-industrial É... Overlock Foi semi Foi Só que ela É... Deu problema E aí eu Não quis mais costurar Fui trabalhar na fábrica Mas aí É o meu lugar Que eu costuro Aqui é assim Ali é o antiderrapante Ó, pra passar no tapete E Regi já foi sentar ali Ó, com café E eu tô aqui Numa suadeira Que meu pai eterno Vou tomar Mocotó já foi lá Atrás dele Fica assim, ó Olhando Porque ele fica dando O curso Eu já disse Não dê Ele é teimoso E agora, gente Eu vou tomar meu cafezinho, viu? E daqui a pouco eu volto Oi, gente Aí, ó Minha toquinha aqui Olha Gente, hoje É Terça O vídeo que você viu aí Foi ontem Quarta-feira Ô O vídeo que vocês viram aí O negócio cai aqui O cartão O vídeo que vocês viram aí Foi ontem Segunda-feira E eu vou encerrar Esse vlog aqui, gente Ó a toquinha aí Ficou legal Não foi aí Pra você usar dia a dia Tava com amarela Ela já Porque o amarela Já não é esse pano Já é malha de algodão Aí então sujou rápido, né? Que eu tava ali costurando Botei os negócios Em cima da máquina E sujou Então vou ali no mercadinho Que eu vou ver um negócio ali Tem Tem pão ali, né? Tem feijão Essas coisas Amarela Mas o amarela Vai jantar Um pouquinho Que ele não é de jantar Mas também foi fazer o serviço Aí eu vou ali no mercadinho Ver se eu acho alguma coisa ali Uma broa, né? Alguma coisa Pra poder A massa do cuscuz também Que já acabou Que aqui a gente não gosta De ficar sem massa de cuscuz Oi, gente Cheguei aqui do mercado Vou mostrar pra vocês Eu comprei Esse biscoito aqui Que eu gosto, ó De coco aqui, ó De coco É pocazói que chama Eu gosto Eu gosto Comprei limão Que não pode faltar limão aqui em casa Não gosto de ficar sem limão E esse tá bom, viu, gente? Olha aqui como tá esse limão, ó Ó Ó Bem suculento, ó Aqui, ó Que eu também melhorei bastante da rinite Que eu tomei O limão Com açafrão E laranja Laranja que tem Ô, gente Eu tô com um negócio aqui Peraí Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui Aqui, cadê? Ah, tá lá fora Deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso aqui, ó, gente Eu fiz Aqui no canal já tem a receita Tem a receita disso aqui, ó Pra rinite É alho Alho torrado Pensa aí Que eu tava aqui ruim Antes de ontem Falando com as meninas No WhatsApp Sem aguentar nem falar Aí Eu fiz isso aqui, ó Tá aqui, ó Aqui no canal Já tem Essa receita aqui, ó Se você quiser Pergunte aí Que eu mando o link pra você Aqui É... Pra quem tem problema Sinusite Rinite Rinite Tudo com desite aí Eu sei que melhora, viu? Que eu tenho, né? Esse negócio de... Eu tenho, mas não vai me ter nunca, né? Então... Mas aí eu faço meus remédios caseiros Faço minhas coisas Já marquei o otorrino Só tô esperando chamar Que aqui no interior É assim Eles ligam, né? Coisa de chique Tá pensando que é... Ou você fica em frente Você só enfrenta a fila Pra pegar o médico Mas que você conseguir Na requisição Eles marcam tudo E ligam Dona Kátia Venha que é pra fazer Seu exame Igual o de ontem, né? Demora um pouquinho, né, gente? Eu fiz a... Ultração vaginal É quase duzentos reais Nem demorou Peguei o resultado Tá aqui já Pra dar médica Graças a Deus Não tem nada Porque lá mesmo O médico já falou Olha Aqui Batata doce Comprei Vou cozinhar Tá muito gatinha, não Mas vou cozinhar aí Pra tomar com café E... O quê? Um suquinho, gente Que eu gosto desse suquinho Não é direto, não, ó É o que toma assim Bem gelado Assim de dia Quando eu tô costurando Eu faço um copão Boto gelo E fico tomando, né? Embora que eu nunca mais comprei E é isso aí, gente Vou encerrar aqui Por aqui E que Deus abençoe a todos Viu? Fiquem com Deus Até amanhã Fiquem na paz Tchau 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 Tchau